Bom, e olha só quem está de volta, mais uma vez eu falo do anime do cara que é praticamente inexistente aos olhos de outras pessoas, só que por algum motivo existe uma garota que repara sua presença e cá estou eu trazendo a parte 3, que convenhamos que tá muito claro que a Kubo gosta do Shirashi, até porque quem acorda cedo pra ir pra escola só pra ir junto de outra pessoa é muito amor envolvido, e vou falar o que aconteceu após o encontro dos dois no natal, que depois daquilo deixou os dois mais próximos mesmo que um pouco, mas se liga que logo vocês vão entender do que eu estou falando. E depois daqueles eventos de natal, a rotina dos dois voltaram ao normal, que já tava até rolando o papo entre as garotas de que tá se aproximando o dia dos namorados, só que o Shirashi, ele tava impressionado com uma coisa, de que a Kubo, ela tava meio distante naquele dia, que a Kubo inclusive percebeu que o Shirashi, ele tava observando ela, ele até tentou disfarçar, mas não teve jeito, só que é quando corta pro final da aula, e a Kubo tava meio que encarregada de colocar uns planfetos pela escola, que ela até pediu a ajuda do Shirashi, só que ele não é tão alto assim, E por conta disso, ele pensou em pegar uma cadeira pra facilitar, né, de lhe colocar os cartazes, só que tinha um pequeno problema, porque o Shirashi, ele lembrou de uma coisa, ele tinha ido pra escola com a meia trocada, que ele ficou com vergonha da Kubo ver aquilo, só que infelizmente pro Shirashi, a Kubo já tinha percebido aquilo faz tempo. E então por conta disso, a Kubo resolveu subir na cadeira por ele, que o Shirashi percebeu que a Kubo, ela tava usando meia calça, e pela cara que ela tava fazendo, ficou parecendo que a Kubo gostou de saber que o Shirashi tava olhando pras costas dela, só que ele tenta se justificar falando que não era nada disso, e sim porque tinha alguma coisa diferente nela o dia todo. Então quando a Kubo ouviu aquilo, ela olhou pra ele com uma cara tipo, ah, então quer dizer que você tava me olhando o dia todo. É, dessa vez não tinha como o Shirashi se explicar. E depois que eles fizeram os deveres ali, né, de colocar os cartazes, a Kubo chamou o Shirashi pra passar numa cafeteria, que ela pediu só um achocolatado e o Shirashi só um pão de carne, que a Kubo até ofereceu um pouco pro Shirashi se ele queria, só que ele recusou por educação e também pelo motivo do vídeo anterior. Quem lembra tá ligado do que eu tô falando. Então por conta disso, a Kubo resolveu provocar o Shirashi um pouco pedindo um pedaço do pão dele de carne, que ele ia arrancar um pedaço pra dar pra ela, só que a Kubo simplesmente fala que não precisa e resolve pegar por ela mesma. E ela fala inclusive que tava muito bom e que era pro Shirashi comer logo se não ia esfriar, só que tava muito na cara que ela fez aquilo de propósito, tá ligado? Então depois disso, os dois acabam se despedindo e o Shirashi ficou meio pensativo se comia ou não. Só que enquanto ele tava pensando, duas garotas acabou esbarrando nele, já que ele é meio invisível né, nos olhos de outras pessoas, acabou caindo no chão. E nisso é quando corta pro dia dos namorados, que só reforçando que são as garotas que dão chocolate pros garotos. Inclusive, tava todos eles na expectativa de receber um, só que o Shirashi não tava tanto assim porque ele lembrou de uma coisa do fundamental. Até os professores esqueciam de dar chocolate pra ele, então sendo quem ele é, o Shirashi já sabia que não ia receber. Só que ele notou uma coisa suspeita na sua mesa. Tinha um chocolate ali, só que ele tinha a absoluta certeza de que não era pra ele. Ele pensou que provavelmente alguém esqueceu ali e o colocou por engano. Ele até pensou que poderia ter sido a Kubo de ter dado chocolate obrigatório pra ele, só que ele não tinha certeza e o Shirashi também colocou na cabeça que aquele chocolate não era pra ele de jeito nenhum. Ele até queria perguntar da Kubo se foi ela, só que ele não tinha coragem. Ele só trocou de assunto falando que o tempo tava muito bonito. E a Kubo até perguntou depois se alguma vez o Shirashi recebeu algum presente de dia dos namorados. E ele fala que nunca ganhou nada e deu pra ver que ela ficou bem feliz ao saber disso. E ela acaba falando que aquele chocolate que tava na mesa do Shirashi era pra ele mesmo. E que a pessoa que fez aquilo se esforçou muito pra fazer. Que mesmo com essa dica que a Kubo deu, ele não percebeu que foi ela. Ele não se ligou que foi ela que deu e depois disso mostrou que a Kubo realmente se esforçou muito pra fazer. Digamos que ela não é muito boa na cozinha, mas mesmo assim ela preferiu fazer do que comprar. A primeira remessa ficou horrível tanto que até o anime censurou pra vocês terem ideia. Por sorte, a irmã da Kubo tava ali pra dar umas dicas. Até porque ela viu o quão a Kubo tava se esforçando pra fazer o chocolate caseiro. Porque ela queria que fosse especial, saca? E quando saiu a segunda remessa, a irmã da Kubo ficou bastante surpresa. Que mesmo que as duas tenham seguido a mesma receita, o da Kubo tava melhor porque tinha amor neles. Que deu pra ver o quão ela ficou feliz em ouvir aquilo. E depois disso a Kubo até agradeceu a irmã dela por ter ajudado, né? E foi quando ela aproveitou pra perguntar pra quem ela daria aquele que é mais bonito. E a Kubo fala que é segredo, mas a gente sabe muito bem pra quem foi. Só que quando vai pro Shirashi mais uma vez, ele ainda tava se questionando quem que deu aquele chocolate. Ele não sabe quem foi, mas com certeza tava muito bom. E nisso é quando corta pro dia seguinte que vai pra uma conversa da Kubo com as amigas dela. Que elas repararam que a Kubo tá mais radiante, que parece mais feliz e queria saber o motivo. Até chegaram a perguntar se ela tava apaixonada. Que eu até pensei que ela ia ficar surpresa com a pergunta, mas na real, ela só não entendeu o significado da pergunta. Então essa amiga dela explica que se a Kubo tem alguém que ela pensa muito. Se tem alguém que ela quer estar sempre por perto e se gosta da companhia dessa pessoa. E ela diz que tem uma pessoa assim em mente, que no caso, é o Shirashi. Que a amiga dela começou a bostejar perguntando como que ela pode gostar de um cara tão sem graça como ele. Que a Kubo ficou meio bolada da forma como ela falou. E ela disse pra não falar mal do Shirashi, porque as duas podem conhecer ele como um garoto invisível. Só que elas não sabem os pontos fortes dele. Que até a amiga da Kubo ficou meio curiosa, perguntando qual que eram esses pontos fortes. Só que ela diz que é segredo e que não vai contar. Olha a audácia desse filho da puta! E depois disso é quando corta pra sala de aula que o Shirashi, ele chegou mais cedo. Ou pelo menos ele achava, porque na verdade foi a Kubo. E ela tava ouvindo música e o Shirashi fala pra ela não se incomodar e continuar ouvindo. Só que ela faz o Shirashi ouvir com ela e não só isso. Ela quis dividir a mesma cadeira com o Shirashi. Só faltou sentar em cima do cara de novo, tá ligado? E depois disso a Kubo faz o Shirashi colocar alguma música que ele gosta. Porque ela queria conhecer o gosto musical dele, saca? Só que ele tava com muita vergonha porque no celular dele só tinha música de animes e jogos. Só que a Kubo faz o Shirashi colocar mesmo assim que inclusive era daquele anime que ele gosta muito. Mangá na verdade, só que ele também tem adaptação em anime. Que até por conta disso, ela começou a ver o anime daquele mangá que ele gosta. Que a irmã da Kubo ficou bem surpresa por ela tá vendo aquilo. Só que ela diz que basicamente foi as amigas dela que recomendaram. Só que tava na cara que ela não comprou muito essa ideia, tá ligado? Aham, sim. E depois disso é quando chega finalmente o White Day. Que pra quem não sabe é como o dia dos namorados. Só que dessa vez são os garotos que dão chocolate pras garotas. Basicamente é o dia da retribuição. Que inclusive o Shirashi se tocou, né, de que tava muito próximo. E mesmo sem fazer ideia de quem deu aquele chocolate pra ele, o Shirashi queria retribuir. Então ele foi em uma loja de doces e comprou o que ele achou que seria um bom presente. Então quando chegou no dia, ele até chamou a Kubo pra conversar em particular. Que ele até achou estranho porque geralmente o Shirashi nunca puxa assunto, saca? Só que ele fala que queria dar um chocolate pra uma garota. Que deu pra ver que a Kubo ficou meio abalada com aquilo. E bem triste pra falar a verdade, mas ela queria saber pra quem era aquele chocolate. E ele diz que é pra pessoa, né, que não sabe quem é. Porque aquele chocolate que ele ganhou tava delicioso, então ele queria retribuir. Já que essa pessoa colocou o chocolate na mesa dele, mas o Shirashi não sabe quem é. E já que a Kubo sabe, né, então ela poderia entregar pra essa pessoa. Só que a Kubo diz que o Shirashi não precisava chamar ela em particular. Porque mesmo que ele falasse aquilo na sala, ninguém ia perceber. Porque da forma como ele chamou pra conversar com ela, pareceu que ele ia chamar ela pra sair. Que depois dessa o Shirashi ficou bem nervoso. Só que ela fala que tava brincando e que era melhor os dois voltarem pra sala. Só que antes dos dois voltarem, o Shirashi perguntou de novo quem foi que deu aquele chocolate. E ela diz que o culpado dele não saber é ele mesmo. E ela vai embora sorrindo, que deu pra ver que a Kubo ficou bem feliz. Mesmo que o Shirashi não tenha se ligado que foi ela que deu aquele chocolate. O cara é muito tapado de não perceber uma dica dessas na cara, né? Só que eu vou ficando por aqui e comentam aí parte 4 caso vocês queiram uma continuação de Kubo-san, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado. Que é pra não perder os próximos vídeos. E até mais.